Vamos identificar na figura abaixo todos os conjuntos de retas paralelas e perpendiculares. Vamos começar com as retas paralelas. Recordemos que duas retas são paralelas se estiverem no mesmo plano e nunca se interceptarem. Estas retas estão claramente todas no mesmo plano, o ecrã que estamos a ver agora. Mas como verificar isso? Sim, porque muitas vezes parece que estas duas retas não se interceptam, mas não podemos basear-nos apenas na sua aparência. Precisamos de alguma informação da representação ou do enunciado que nos diga se elas são mesmo paralelas e se de facto nunca se vão interceptar. Uma destas informações está aqui. Mostra-nos que ambas as retas ST e UV interceptam a reta CD, precisamente com o mesmo ângulo, que neste caso é um ângulo reto. Se temos duas retas que interceptam uma terceira reta com o mesmo ângulo, aliás, estes dois ângulos designam-se por ângulos correspondentes, então essas retas são paralelas. Então a reta ST é paralela à reta UV. E podemos escrevê-lo assim. A reta ST, colocamos as setas nos extremos desta reta, para mostrar que não é um segmento, é paralela à reta UV. E este é o único conjunto de retas paralelas nesta figura. Sei que não estão habituados a ver estas setinhas, mas de qualquer forma vamos usá-las neste vídeo para sublinhar que estamos a lidar com retas. Vamos agora tratar das retas perpendiculares. As retas perpendiculares são retas que se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Por exemplo, a reta ST é perpendicular à reta CD. Escrevemos, a reta ST é perpendicular à reta CD. E sabemos que elas formam um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus, porque temos esta caixinha aqui que nos indica que a medida deste ângulo é de facto de 90 graus. Pela mesma razão, a reta UV é perpendicular à reta CD. Escrevemos, a reta UV é perpendicular à reta CD. Assim, UV e ST são perpendiculares a CD. Depois disto, outra informação que temos é que as outras duas retas que formam um ângulo reto são as retas AB e WX. Portanto, escrevemos, AB é perpendicular a WX. E terminamos. Outra coisa que ainda podemos observar são as retas AB e CD. Na verdade, elas não se interceptam nesta figura. E, portanto, não podemos realmente dizer se são perpendiculares. Mas podemos ver que, aparentemente, não são paralelas. E podíamos até imaginar que elas seriam a interceptar aqui embaixo. Mas a verdade é que não temos qualquer informação de que elas se interceptem na mesma reta com o mesmo ângulo. Se nos dissessem que aqui havia um ângulo reto, mesmo que não o parecesse, teríamos de abandonar todas as nossas conclusões com base apenas na aparência das retas e elas seriam mesmo paralelas. Claro que seria estranho, porque, de facto, não parecem na figura, mas seriam, de facto, paralelas. Assim, baseados nas informações que nos são dadas, estas são as retas paralelas e perpendiculares. E, portanto, não parecem na mesma reta com base.